O que será que Jesus quer dizer com isso nesse Evangelho, nessa parábola que ele conta? Que aparentemente aquele homem que já tinha mais, recebe mais. Quanto mais generosos nós somos, mais nós recebemos em generosidade. Quanto mais mesquinheis nós acumulamos em nosso coração, mais mesquinhos nós nos tornamos. Portanto, vamos ser gratuitos, que a graça de Deus vai aumentar em nossa vida. Vamos ser generosos, nós vamos experimentar a generosidade de Deus.